Salve, salve cinemaníaco de plantão, sou o Ariel Selba que está no ar mais um vídeo com mais uma crítica by Ariel. Hoje retornamos aos clássicos, algo que faz parte da minha infância e se nós lembramos até hoje é porque realmente é algo muito especial, né? E como a trilogia toda é especial, vou fazer um único vídeo com ela. Tá aí na tela já, você já sabe qual é, né? Essa é uma das minhas favoritas e foi inclusive sugestão de um inscrito aqui do nosso canal. É aquele tipo de filme que certamente eu assistirei novamente em algum momento no futuro. Hora da crítica by Ariel número 235, já são 235 filmes já contados aqui no canal para você. Dica, pesquise na playlist com o assunto preferido, também pesquise pelo nome do seu filme, talvez ele já esteja aqui. Caso não esteja, deixe seu comentário, deixe sua sugestão. Em algum momento aí, quem sabe eu trago a crítica do seu filme preferido. Crítica de cinema então by Ariel número 235, trilogia Exterminador do Futuro. Filmes lá de 1984, 1991 e 2003, né? A Terminator Trilogy. Que trilogia, né? Sensacional. Lembrando que o nosso canal traz a sinopse, a ficha técnica, comentários, pontos negativos e pontos positivos do filme e por fim a nota que vai de 1 a 5 estrelas. E se for um filme especial, vai levar a sexta estrela e entrar assim para o hall dos nossos filmes favoritos, será então a nota máxima. Você inclusive pode pesquisar aqui na playlist estrelas, né? Para encontrar os melhores e os piores filmes. Não esqueça do like, compartilha nosso canal também, manda o link lá para ser um amigo que gosta de cinema, cada coisa toda, né? Assim o canal cresce e você ganha mais e mais conteúdo. Também acessa nosso site, informatudo.com.br. Lá tem muita coisa legal. É para lá que eu vou também trazer para você essa crítica de cinema aqui do dia de hoje. Já estou com o site aqui aberto para trazer então as imagens, algumas imagens do filme enquanto eu vou falando sobre eles para você. Começar aqui com a trilogia, com o primeiro filme da trilogia. O primeiro sempre é especial, né? Tá aí. Sinopse, vamos lá. Vamos aos três filmes então em sequência. Em Exterminador do Futuro, ou Exterminador 1, né? O primeiro filme disfarçado de humano, o assassino foi conhecido como Exterminador Viagra de 2029 a 1984 para matar a Sarah Connor. Enviado para proteger Sarah está o Kyle Reese, que divulga a chegada da Skynet, um sistema de inteligência artificial que detonará um holocausto nuclear que acabará com a humanidade como conhecemos. Sarah é o alvo, porque a Skynet sabe que seu futuro filho vai comandar a luta contra eles. Com o implacável Exterminador os perseguindo, Sarah e Kyle tentam sobreviver. Sinopse top, né? Exterminador do Futuro 2, o jogamento final. O jovem John Connor, filho de Sarah, é a chave para a vitória da civilização sobre uma rebelião de robôs do futuro. No entanto, ele torna-se alvo do T-1000, um Exterminador que pode assumir a forma que desejar e que foi enviado do futuro para matá-lo. Outro Exterminador, o renovado T-800, também é enviado de volta ao passado para proteger o menino. Quando John e sua mãe embarcam na fuga com o T-800, o menino cria um vínculo forte e inesperado com o robô. Robô, ciborgue, tem outras nomenclaturas que são usadas no filme, né? E o terceiro é o Exterminador do Futuro 3, a rebelião das máquinas. Aos 25 anos de idade, Connor vive agora sem nenhum registro de sua existência para não ser rastreado. Das sombras do futuro, sai o T-X, o ciborgue assassino mais sofisticado da Skynet, que volta no tempo para assassinar aliados de Connor e o próprio Connor, o alvo principal, caso o encontrar. A única esperança de sobrevivência para Connor é o Exterminador, seu antigo e misterioso assassino e aliado. Juntos eles devem tentar fugir ou derrotar o tecnologicamente superior T-X e tentar evitar o dia do julgamento final. As imagens que você vai vendo aí já são de arrepiar, né? De lembrar realmente tudo que foi visto na tela com estes super filmes. Vamos à ficha técnica, começando com o Exterminador do Futuro, lá de 1984, direção James Cameron, roteiro James Cameron e Gailey Ann Hurch. Alguns atores, o Arnold Schwarzenegger, o Michael Byrne, a Linda Hamilton e o Paul Winfield. Duração 107 minutos, País, Estados Unidos, idioma inglês, lançado em 26 de outubro de 1984. Orçamento 6.4 milhões de dólares, arrecadou 78 milhões, e olha só o que arrecadou na época, né? Incrível. 1984. O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, direção James Cameron, roteiro James Cameron, atores Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Robert Patrick e o Edward Furlong. Duração 137 minutos, País, Estados Unidos, idioma inglês, lançado em 3 de julho de 1991. Orçamento 102 milhões, arrecadou 520 milhões de dólares. E por fim, o Exterminador do Futuro 3, a Rebelião das Máquinas, direção Jonathan Mostow, roteiro John Brancato, alguns atores, Arnold Schwarzenegger, Nicky Stahl, Clary Danes, Christina Locken. Duração 109 minutos. País, Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. Idioma inglês, lançado em 2 de julho de 2003. Orçamento 187 milhões de dólares, arrecadou 433 milhões de dólares. Não é à toa que fizeram tantas sequências depois que, claro, não tiveram nem perto do sucesso, né? Mas com todo esse rendimento aí, seria automático, né? Vamos à crítica, então. Mais uma imagem pra você. Essas imagens são do primeiro filme, né? Você vai acompanhando aí. Comentários. Obviamente, assista os três filmes na sequência pra compreender tudo e não perder nada. Caso ainda não tenha assistido, pare esta crítica agora. Não vai ter spoiler, tá bom? Pode assistir sem problema, mas seria legal você assistir primeiro os três filmes. Já recomendo pra você. Assista, depois volte aqui e veja a crítica novamente, né? Mas não vai ter spoiler, não se preocupe. Pode assistir sim. Os três filmes parecem um só, realmente se complementam. E antecipo, é, muito bom. No segundo filme, parece que a história foi resolvida. E apesar de eu conhecer o desfecho, enquanto assistia, eu não me lembrava qual foi a criatividade do diretor pra fazer a história seguir pra fazer, então, o terceiro filme. E isso me surpreendeu. Muito bom. Já é um ponto positivo, né? Com toda a certeza. Parece que fizeram, gravaram os três na sequência e cortaram depois. Só que não, né? Teve uma boa distância entre eles, mas realmente um complementa o outro. Vamos, então, a crítica com os pontos positivos e negativos do filme. E, por fim, claro, a minha nota pra você. Exterminador do Futuro, 1984. O primeiro início de tudo. Pontos negativos. Ó, eu achei um ponto negativo aqui assistindo agora, olha só. Únicos pontos que posso destacar como negativos é o efeito visual, que, lembrando, é lá de 1984, né? E não envelheceu tão bem. Mas é somente no momento em que o exterminador tira ali o olho biônico, né? E também o momento em que o tempo não flui de forma tão natural no filme. Dois itens completamente irrelevantes, ao lado do restante que é simplesmente perfeito, né? Mas tenho que aqui destacar, percebi isso vendo agora, tanto tempo depois, né? Esses dois itens chamaram bastante atenção durante o filme. Mas, repito, eu não tô aqui criticando os efeitos especiais do filme. Eles são surreais, são sensacionais. Mas tem esses dois pontos que eu citei, né? A parte do olho biônico e também... Acho que isso não é um spoiler, né? Também a parte do tempo, assim, não fluindo. Sabe como é? Tipo aqueles filmes em que a bomba lá, um minuto pra explodir, só que a cena dura três minutos, né? Mais ou menos isso que eu quero dizer com o tempo fluído lá em determinado ponto do filme, certo? Então são detalhes que, vendo hoje, não envelheceram tão bem. Mas, repito, nada que estrague o filme. É só um detalhe, olha, minúsculo perto do resto. Vou trazer agora sete pontos positivos que eu separei no primeiro filme. Olha só. O Terminator 1, talvez, é a melhor versão do exterminador, né? Arnold estava implacável no seu auge físico e ainda não havia a tentativa de o humanizar, vista as sequências, né? Em entrevistas, ele revelou que, originalmente, O.J. Simpson era o preferido para o papel e que ele treinou exaustivamente para dar tiros com os olhos vendados, para não piscar durante as cenas, olha só, né? Fez tantas tentativas que até os seus dedos sangraram durante os treinos. Incrível, né? Que um ator se prepara para uma cena, né? Então essa versão, a primeira versão do exterminador, é seguramente a melhor de todas. Arnold fez um trabalho impecável. Segundo ponto positivo, história super criativa, né? Encaixando perfeitamente no mundo atual, onde a inteligência artificial está vindo com tudo. Após o filme, até hoje, muitos críticos consideram que isso que é tratado no filme possa realmente acontecer. Ainda temos seis anos até 2029. Tá chegando, tá chegando. Você que é mais jovem, caiu de paraquedas, essa crítica assista, porque tem tudo a ver realmente com o mundo atual. É lá de 1984, mas você vai ver que tem tudo a ver mesmo. Terceiro ponto positivo, tenho que falar aqui das sensações ao ver o filme, que foram emoções e arrepios. De verdade, assistido novamente, né? E não sei dizer o que pesa mais, se é a qualidade do filme ou o saudosismo, né? Mas se causa isso, é porque a obra é boa. Quem for assistir pela primeira vez hoje, no século XXI, talvez não sinta isso que eu e qualquer outro que assistiu na época vai sentir com certeza. Esse é o tipo de filme que quem vai ver de novo é porque marcou a sua infância e adolescência, né? Que é o meu caso. E talvez isso os mais jovens não vão sentir, né? Mas talvez você goste tanto e a chance é grande disso acontecer. E no futuro você vai sentir isso aí. Pode ter certeza que sim, né? Quarto ponto positivo, a ação é excepcional. Certamente um dos melhores de todos os tempos na questão da ação, né? De tirar o fôlego. Aí o Arnold no seu auge físico, né? Efeitos sonoros. Quinto ponto positivo. Efeitos sonoros, gráficos e especiais praticamente perfeitos. Mesmo com os recursos limitados daquela época. Falei dos pontos negativos lá, né? Aqueles efeitos em específico. Mas no geral, 99,99% de tudo sai realmente perfeito na tela. Sexto ponto positivo. Tensão e suspense na dose certa. Realmente é um filme perfeitamente concebido. E por último, sétimo ponto positivo. Atuação principal, né? O austríaco Arnold Schwarzenegger tem um papel que lhe cai perfeitamente. Assusta no papel de vilão. E realmente parece uma máquina falando. Graças ao sotaque dele da época, né? Justamente algo que falaram para ele que seria um problema para ser ator nos Estados Unidos. Sensacional. O Arnold realmente... Sem dúvida é o ponto forte do filme, né? Efeitos especiais também são. A história também. Mas a atuação do Arnold Schwarzenegger é algo simplesmente sensacional. Está aí o pôster do primeiro filme. Vamos ao segundo. Segundo filme. Terminator 2. O julgamento final. Pontos negativos. Não tem nenhum defeito esse filme. Esse filme é simplesmente perfeito. E é um dos melhores da história do cinema, meus amigos. A trilogia é uma das melhores do cinema. Mas quando você vai escolher o melhor filme da história... Não tem como dizer qual é o melhor. Existem outros, né? Já vou falar sobre isso. Mas este aqui... Certamente precisa estar... Eu não vou dizer top 10, porque daí é complicado, né? Mas top 50, talvez, né? Ou esse temelor futuro 2 é algo surreal. Então, nenhum defeito. Pontos positivos. Vamos lá. Deixa eu trocar a imagem. Colocar a imagem para você. Aqui o Arnold inverte seu papel, né? Ponto positivo número 1. Repito o ponto positivo do primeiro filme. Afinal, encaixa perfeitamente na atualidade. Cercada de IA. A questão da inteligência artificial. Segue nos três filmes, né? Esse é um ponto muito bem abordado. Nas três obras cinematográficas. Número 2. As emoções foram as mesmas do primeiro filme. E talvez até mais, né? Porque, eu já disse, esse filme chega a ser melhor que o primeiro. O primeiro já é muito bom. Esse aqui chega a ser melhor, né? Terceiro ponto positivo. A ação segue o mesmo alto padrão do primeiro filme. Assim como a tensão e o suspense e a atuação do Arnold, né? Tudo perfeito. Esse filme, inclusive, consegue ser melhor que o primeiro. O que é difícil em trilogias, né? É simplesmente perfeito. Já vou explicar essa questão das trilogias, né? Por que o primeiro é sempre o melhor, né? Muitas vezes nem é. Quarto ponto positivo. Roteiro e a trilha sonora. Perfeito. Nossa, muito bom mesmo. Tá aí as filmagens, né? Quinto ponto positivo. Perfeita. Pitada perfeita de comédia. A comédia realmente é um ponto muito forte aqui neste filme. Só de ver as fotos eu já... Eu tô arrepiado aqui. Muito bom. Sexto ponto positivo. Vilão fantástico. Amedronta. Até mais que o vilão do primeiro filme. Muita criatividade e efeitos especiais de primeira nele. Algo nunca visto no cinema na época. Isso também é um ponto forte, né? Até hoje, isso aí é elogiado. Incrível para um filme lá dos anos 90. Sétimo ponto positivo. Atuação principal do Arnold. Mesmo os elogios que eu fiz no primeiro filme. Perfeito. Não é à toa que ele é um dos meus atores preferidos. Se não o meu ator preferido. Também é difícil de dizer, né? Qual é o melhor ator, né? Mas o Arnold Schwarzenegger... Na minha lista, ele é o top 5, né? Um dos cinco melhores com toda a certeza, né? Marcou a minha adolescência. E me marca até hoje, né? Faço academia graças a ele. Foi uma inspiração, né? Não consegui chegar no nível dele, mas... Me motiva até hoje. Arnold Schwarzenegger, para quem fala da academia... É o mestre Arnold, né? Com toda a certeza. E no cinema também, né? E por fim, último ponto positivo. Oitavo... 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 Atuação da Sarah Connor, né? Ali da Hamilton. Dá um show de interpretação, compondo uma Sarah Connor amarga, violenta e às vezes insensível aos sentimentos do filho. Mas que, moldada pelo sofrimento, se tornou o soldado exemplar. Ou a soldado exemplar, né? Quase uma máquina. Tá aí, então, os pontos positivos que eu separei neste filme. Praticamente, você pega os mesmos pontos do primeiro, pode repetir aqui, que dá certo, né? Mas eu separei esses oito que, com certeza, explicam porquê este filme aqui é um dos melhores da história do cinema. E a trilogia também, porque ela é uma das melhores da história do cinema. E vamos à crítica número três, fica até o fim. Daqui a pouco, a nota dos três filmes. Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas. Pontos negativos. Um pontinho negativo para este filme. Dá uma forçadinha em um momento, lá, quando algo é estragado e reconcertado com muita facilidade. Não vou dar detalhes aqui do que é, para não dar spoilers, né? Mas percebe-se isso enquanto assistimos, né? Mas é bem irrelevante. Assim como os pontos negativos que eu citei lá no primeiro filme. Eu estou aqui para falar a verdade. Não vou puxar saco do filme que eu gosto, né? Vou falar a verdade. Então, o primeiro e o terceiro tem esses pequenos pontos negativos, mas é 0,5% perto do resto da obra, né? Pontos positivos. Vamos lá, seis pontos positivos para destacar nesta obra cinematográfica. Primeiro ponto positivo, a vilã do filme. Sensacional, muito bem feita. Assim como no segundo filme, né? Efeitos especiais sensacionais. Segundo ponto positivo, por não recordar, me fez pensar, né? Como o diretor iria continuar essa história. Afinal, parece que terminou no segundo filme. Parece que acabou a história, né? Que foi encerrado. Já vimos isso em outros filmes também, outras trilogias, né? Parece que encerrou, mas eles criam uma ideia legal e fica bom. E é o caso desse filme. Eu vou falar sobre isso. Inclusive, muitos críticos, né? Disseram que poderia ter parado lá no segundo, né? Que estava bom. Mas esse terceiro filme continuou a história muito bem. Com um ótimo roteiro e o seu desenvolvimento sendo feito com muita qualidade. Muita gente criticou esse terceiro filme por isso, né? Por não ter encerrado no segundo. Já vou falar sobre isso. Terceiro ponto positivo. O investimento no terceiro filme foi grande. E se criou expectativa muito grande também para ser melhor do que o segundo filme. Não conseguiu, né? Mas acredito que o motivo principal é o mesmo que acontece na maioria das trilogias. Quando o segundo e o terceiro filme não conseguem ser melhores que o primeiro. Simplesmente porque o que vem antes marca muito as pessoas. Então é difícil vencer isso, né? Às vezes ele até pode ser melhor, mas aquilo lá marca você, né? O pioneiro, o original, será sempre original, né? E esse filme não veio com a função de criar algo novo. Ele veio simplesmente para encerrar a trilogia. E isso ele faz perfeitamente bem. Pode ser considerado desnecessário, talvez, né? Pois sem ele a história encerrou já. Mas ele sendo feito, a história continuou. Se isso é bom ou é ruim, só depende da opinião de cada um, né? Mas tudo que ele traz de novo, ele traz com muita... É muito reverente, né? Traz com muita reverência. E também respeito aos materiais originais. Isso é muito importante, né? Respeitar o original. Aqueles que criticaram, talvez, reconheçam hoje que estão comparando com o anterior. Quando o desmerece. E isso chega a ser covardia, né? Comparar com o original é sempre uma covardia. Eu acho isso, né? Às vezes não é realmente melhor. Como é o caso aqui, né? Mas também não é ruim. Quem disser que esse terceiro é ruim, que não devia ter nascido, é a mera opinião dessa pessoa, né? Aí vai criticar lá, dizendo que, ah, no 2 já podia ter encerrado. Mas, pô, teríamos perdido esse terceiro, que é muito bem feito, muito bom, né? E não seria uma trilogia também, né? Então esse fechamento de trilogia é infinitamente melhor que muitos fechamentos que já vimos por aí. E que nos decepcionam, né? E essa palavra decepção não existe aqui nesse filme. Achei esse terceiro filme muito bem construído em tudo. Ponto positivo pra isso, né? Por isso que tá aqui nos pontos positivos. Gostei muito desse terceiro filme, né? Um, talvez seja desnecessário, mas como eu disse, é a opinião de cada um. Cada um tem a sua. Pra mim, não. Quer dizer, é desnecessário, sim. Não precisava. Mas, já que foi feito, que bom, que bom que teve bastante grana pra fazer, né? Já vimos muito isso. Pega o Superman 3, por exemplo, né? Pô, é o 4. Eu não me recordo. O último é o 4, né? Não teve o mesmo orçamento dos anteriores. E daí não ficou tão bom, né? Então tem esse detalhe. No caso aqui não. Deram dinheiro pro filme e ficou show, né? Muita gente criticou, sim. Quero que você assista e você comente se você gostou da minha opinião, se você compartilha com ela. Quarto ponto positivo. As cenas de destruição nas cidades são surreais, hein? Muito bom. As máquinas também, muito bom. No geral, os efeitos especiais são muito bons. Não poderia ter regredido mesmo, né? Daí entra a parte do investimento. Quinto ponto positivo. Atuação principal muito boa, hein? Como nos demais. O Arnold Schwarzenegger é um espetáculo, né? E o sexto e último ponto positivo. Uma das cenas é simplesmente uma das melhores da história do cinema. Não vou citar aqui qual é a cena por questão do spoiler. Só dizer que é fúnebre. Você que já assistiu já sabe, né? Essa cena não sai da minha cabeça, né? Uma das melhores cenas da história do cinema com certeza. Uma das, né? Também não dá pra dizer que é a top 10 ou é a top 20, 50, sei lá, né? Mas essa cena está neste filme, né? E é simplesmente sensacional. Mais algumas imagens. Tá aí os drones, né? Que show, né? Surreal. Tá aí, amigos. Terminator 3. Antes da nota, convidar você, navegue pelo nosso site. Tem muita coisa legal por aqui. Tem esporte. Tem eu, esportista, também. Tem turismo. E tem cinema, claro. Além de notícias gerais. Então, dê uma navegada aqui no nosso site. Tem muita coisa legal pra você. Vamos à nota, então. Deixa eu colocar a imagem aqui na tela. Vamos, então, às notas dos filmes. O Exterminador do Futuro, The Terminator, lá de 1984. Eu vou dar a nota máxima, né? Cinco estrelas. Não vou dar a sexta estrela, não vou dar o plus. Eu até vou assistir novamente, com certeza, no futuro. Esse é um dos critérios principais, né? Mas eu não vou dar a sexta estrela por causa dos pequenos defeitos, né? Então, ele não é perfeito por isso. Mas é um filme, olha, se tivesse cinco estrelas e meia, eu daria, né? Mas cinco, quem acompanha o canal sabe, né? Se é quatro, já começa a ficar ruim, né? Cinco estrelas é muito bom, né? Quase nada a declarar. Mas por causa dos defeitos, não vai levar o plus que é a sexta estrela. O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final. Ou The Terminator 2, Dilgman Day, lá de 1991. Legal também nesse filme que eles não mudaram o sentido do nome, né? Na época era muito comum fazer isso. Mudaram só o Terminator, né? O Terminator colocaram o Exterminador do Futuro, né? Mas tudo bem. Precisava fazer isso pra chamar o povo, né? O filme 2, então, vai levar, sim, o plus a sexta estrela. Este filme, como eu já falei, é um dos melhores da história do cinema. E o Exterminador do Futuro 3, a rebelião das máquinas, The Terminator 3, Rise of the Machines, de 2003. Também vai levar a quinta estrela. Cinco estrelas também para o The Terminator 3. Também é um filme sensacional. Também quero trazer aqui a mensagem da trilogia. Todo filme que tem mensagem, eu trago também por aqui. A mais óbvia mensagem, né? O ser humano precisa tomar cuidado com as suas criações e também com as suas destruições. Também nos mostra como as pessoas podem mudar frente às adversidades ou até coisas boas que surgem, né? Surge coisa boa e coisa ruim na sua vida, você vai mudando com isso, né? Mensagem que o filme, que a trilogia inteira nos traz. Temos aqui no primeiro filme e no terceiro filme um ponto negativo cada um, né? E um segundo filme perfeito. Sem nada é negativo a destacar, né? Já pontos positivos são muitos, como você percebeu. Portanto, o primeiro e o terceiro filme levam a quinta estrela, que é a nota máxima, né? Cinco estrelas, pois os dois merecem muito, né? E já o segundo vai levar, então, nosso plus, a sexta estrela. E a trilogia como um todo é seis estrelas, pois certamente assistirei novamente no futuro. E eu não farei isso de assistir só o dois, por exemplo, não. Se eu for assistir no futuro e vou assistir no futuro, vai ser os três na sequência. Comentários finais, então, anota aqui no canal. Vai pelo prazer que eu senti eu assistir o filme, ou os filmes. E com certeza foi uma excelente experiência. Como eu já disse, me arrepiei bastante, né? Todos deveriam assistir a trilogia, pois é sensacional. Não dá pra dizer que é a melhor trilogia da história. Afinal, temos Back to Future, o De Volta para o Futuro. Temos Rambo e tantas outras, né? Mas esta precisa estar, talvez, no mínimo, no top 10. Claro que talvez não cause o mesmo impacto em quem for assistir hoje. Afinal, as coisas mudam, né? Muita gente, certamente, não vai se impressionar muito. Ou aqueles que não se aventurarem em assistir hoje. Assistam no futuro. E arrisco a dizer que essa trilogia é melhor que a maioria dos filmes de hoje em dia. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Simplesmente consagrou o Arnold Schwarzenegger como ator e o James Cameron como diretor. Os efeitos especiais destes filmes foram os que deram vida, por exemplo, aos dinossauros que viriam na sequência na mesma década. Nota, então, como você já ouviu, 5, 6 e 5 estrelas. Já assistiu os filmes? Já assistiu a trilogia? Concorda conosco? Deixe seu comentário aqui na descrição. Lembrando que, obviamente, aqui você encontrará a nossa opinião para que seja uma base. Para você decidir, então, se vai ou não assistir ou reassistir, né? E se você o fizer, por favor, volte aqui para comentar. Deixe seu like também, se inscreva, se inscreva no sino. Clique em todas as notificações. Assim você não perde nada. Compartilhe também, assim você ajuda o canal a crescer e a trazer mais filmes para você. Acesse também nossos demais canais aqui no YouTube. Eles estão aqui em meus canais. Basta você pesquisar, certo? E se você gosta do nosso trabalho aqui na internet, puder e quiser, nosso pix está aí na tela. Você pode doar qualquer valor nessa nossa causa aqui na internet. em divulgar também o cinema com o seu auxílio. Com certeza nos estimula a trazer mais e mais aqui para você, tá bom? Tem duas chaves aí para você fazer a doação. Você acompanhou mais uma crítica de cinema by Ariel. Obrigado por hoje é isso e até a próxima. Cine Maníaco, de plantão. Valeu, obrigado. Até lá. Tchau, tchau.